Olá pessoal, tudo bem com vocês? E muita animação, porque hoje é dia de dinâmica, é isso mesmo, e hoje vamos falar sobre nada mais, nada menos do que fé. É isso mesmo, vamos falar sobre fé. E você vai precisar apenas de uma garrafa com água e uma bacia pra você não fazer nenhuma bagunça aí, amém? Bom, eu já vou explicar, não tem segredo, essa é a dinâmica do tipo que o líder fala e os participantes vão estar prestando atenção, vão estar sendo ministrado pelo líder e também vão estar sendo bastante edificados, amém? Eu já vou explicar, mas antes eu quero pedir somente pra você se inscrever, deixar o seu like, que eu só vou rodar a vinheta e já já eu tô voltando. Não sai daí, roda a vinheta! Bom pessoal, então como eu disse, hoje nós vamos falar sobre fé. É uma dinâmica que não tem muito segredo, é bem fácil e simples pra você dar aí na sua cela. E é o seguinte, você vai estar com uma garrafa de água e você vai falar o seguinte, Bom jovens, pessoal, é como se essa garrafa representasse a vida do cristão. Então vamos lá, eu quero te perguntar neste momento, como está a sua fé? Jovens, como está a sua fé? Como está a sua fé? Por quê? No dia a dia passamos por várias situações, que no decorrer do dia, no decorrer da semana, se a gente não buscar o Senhor, a nossa fé vai diminuindo. E eu quero te perguntar neste momento, não precisa me responder, somente reflita aí aonde você está agora, como está a sua fé, com que o Senhor venha te encher assim como essa garrafa está, amém? Com que você venha buscar a Deus todos os dias da sua vida, com que você venha, sabe, ter um tempo de intimidade com o Senhor, pede a Deus pra Ele te encher da fé dEle. Pede ao Senhor, porque nós, jovens, sabia, irmãos, sabia, jovens, que nós temos que pedir pro Senhor, pra Ele estar nos fortalecendo e nos enchendo da fé dEle? Porque não é fácil, né? Porque muitas são as dificuldades do dia, porque muitas são as situações que, como eu disse no início, que se não, a gente não vigiar, a gente não suporta, a gente não aguenta. Então, peça ao Senhor pra Ele te encher assim como está essa garrafa, ou até mais, encher até que você venha transbordar. Mas neste momento eu quero demonstrar essa garrafa. Ela está cheia, ela está totalmente cheia. Porque representa aquele jovem, aquela pessoa que busca a Deus, que ora ao Senhor, representa aquela pessoa, sabe, que tem uma vida com o Senhor, que tem uma intimidade com Deus, que lê a palavra, sabe, está cheia da presença do Senhor, cheia da presença do Espírito Santo, está cheia de fé, está crendo, está convicta daquilo que ela crê, amém? Mas agora eu vou representar. Se você não buscar, vou representar a pessoa que não busca a Deus, amém? Deixa-se abalar com as situações do dia a dia. Se a gente deixa se abalar com as situações do dia a dia, o que acontece? O que acontece com a nossa fé, jovens? O que acontece? Olha bem, ela vai se esvaziando, olha. Ah, por isso que precisa macia, pra não fazer nenhuma sujinha. A fé vai se esvaziando, a fé vai diminuindo. É a mesma garrafa que estava na minha mão, amém? O que acontece? A fé, ela vai diminuindo, até que chega um ponto que ela acaba. Então, por isso que é importante a gente buscar a presença do Senhor. Por isso que é importante, jovens, a gente buscar a Deus. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. A fé está indo embora, amém? E é isso que acontece, né? Então, por isso que é importante a gente buscar a Deus todos os dias. Por isso que é importante a gente ter um tempo de qualidade com o Senhor. A gente ter uma busca diária, porque não é fácil, né? Como eu disse no início, não é fácil. As lutas são grandes, né? As decepções são grandes, amém? Então, com que nós não venhamos nos abater com essas situações do dia a dia. E venhamos buscar ao Senhor e pedir a Deus que Ele venha nos encher da sua fé, amém? E assim a gente consegue vencer. Fácil? Não, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas também não é impossível, amém? Recebe o fortalecimento do Senhor aí onde você está agora neste momento. Recebe a fé de Deus aí onde você está agora neste momento, amém? Bom, então essa dinâmica é bem fácil e simples, como eu disse. Para você dar aí na sua cela, não tem muito segredo. Você vai ler com eles o que está escrito lá em 2 Coríntias. 2 Coríntias, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte. Acompanhe a leitura. Eu fiz a bagunça aqui, mesmo com a bacia. Olha bem, molhei minha Bíblia. Agora eu tenho que usar minha fé aqui para ela secar. Mas vamos lá. 2 Coríntias, capítulo 5, versículo 7, diz assim. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Amém? Bom, vou ler até meu óculos. É o que... Não tem muito o que dizer. Eu já disse tudo. Já disse tudo antes de ler o versículo. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Amém? Bom, então é essa dinâmica. Como eu disse, não tem mais o que dizer. Já disse tudo antes. O vídeo vai ficar muito grande. E é isso. Espero ter ajudado. Espero que você tenha gostado. E busque mesmo a fé em Deus. Busque mesmo a presença e o fortalecimento do Senhor. Amém? Bom, então muito obrigada pela sua presença. Participação aqui no canal. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Um grande beijo. Deus abençoe. Shalom.